É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. Angola, boa tarde. Comece agora o seu jornal e vamos às principais notícias. Campanha de vacinação. Autoridades prevê imunizar contra polio perto de um milhão de crianças. Feira de Saúde no Benfica. Mais de 300 pacientes beneficiados. O Desporto. Seleção Nacional de Basquetebol triunfa no primeiro duelo de preparação do pré-olímpico. Totalidade Internacional. Polícia do Zimbábue dispersa manifestantes que exigiam libertação de ativistas. Jornal da Tarde. Edição de sexta-feira, 28 de junho de 2024. Tem a garantia técnica do Rosário de Souza. A edição é de Janete Meio-dia. Eu sou a Celestina Azola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde. Aqui, na Giraçal FM. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias da sociedade. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e um minutos. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Nesta sexta-feira, arrancou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a poliomielite, direcionada às crianças menores de cinco anos em 11 províncias do país. O diretor provincial da saúde em Luanda, Manuel Varela, afirmou nesta segunda campanha que a previsão é de imunizar perto de um milhão de crianças e garantiu que as condições estão todas criadas. Cerca de um milhão e quinhentas mil crianças. São três dias. Começa hoje, sexta-feira, até domingo. Lá temos cerca de um milhão, quase dois milhões de doces. Essa segunda fase são 11 províncias. Luanda, todos os municípios vão ser abrangidos. Nós recebemos antecipadamente todos os insumos, a logística, a vacina recebemos. E hoje, por volta das oito horas, todas as equipas já estão no terreno para cumprir esta missão. Esperamos aumentar ainda mais a cobertura alcançada na primeira fase. Manuel Varela disse também que a campanha se enquadra nos esforços para a prevenção de surtos de polio e apelou a colaboração de pais e encarregados de educação. Crianças dos zero a menos de cinco anos. Todas aquelas que têm já completado os cinco anos não devem apanhar. Antes dos cinco anos devem apanhar. A campanha visa essencialmente nos prevenirmos de surtos que neste momento assolam algum país. Alguns países, nomeadamente a RDC, a Nigéria, a Moçambique. Para além daqueles países asiáticos que já têm circulação permanente e o vírus doente de poliomielite. O que nós pedimos é que as mães, os engregados de educação, aquelas pessoas que cuidam de crianças, que estejam abertos, disponíveis e sobretudo colaborativos para receber a equipa e deixar que a vacina chegue às crianças que cuidam. Diretor Provincial da Saúde de Luanda, Manuel Varela, a propósito do início hoje da segunda fase da campanha de vacinação contra a poliomielite. Nesta fase, devem ser vacinadas perto de um milhão de crianças. A terceira fase poderá ocorrer, no caso, no mês de agosto. Mais de 300 pacientes, moradores do Distrito Urbano do Benfica, bairro que fica, foram atendidos na quinta edição da Feira da Saúde. Nesta feira, foram mobilizadas várias clínicas que deram suporte necessário aos técnicos de pediatria, glicemia, oftalmologia, testes rápidos de malária, vacinas. Os beneficiários Nadia Huete e Joi José agradeceram a iniciativa. Me trouxe aqui, meus filhos, meus três filhos passaram a noite com febre, mas como me disseram que ali estavam a fazer consulta gratuito, então veio a correr aqui. Graças a Deus fui atendida, Deus é bom que eles continuem, não param por aqui, que eles salvem muitas vidas. Eu estava com muita febre, a minha filha também, acho que é putada de mamã, e viemos aqui fazer a nossa consulta e, graças a Deus, conseguimos. Conseguimos, notassei mesmo, para que já deram a medicação da minha, já me deram a medicação, agora vou saber qual é a medicação que a minha filha pode receber. E o diretor de Responsabilidade Social Corporativa da Pumangol, Almilcar da Costa, falou das motivações para a implementação desta feira. É uma iniciativa que já vai na sua quinta edição, começamos aí já há uns cinco anos atrás, e na zona do Porto Pesqueiro, onde temos o nosso terminal. Percebemos que a comunidade não tinha acesso a cuidados de saúde, e como na nossa estratégia de responsabilidade social corporativa, temos a componente de inclusão social, incluímos a saúde como uma dessas componentes, uma vez que os nossos programas estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, com essa iniciativa... A escolha do local visou beneficiar as populações com dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. Nós, normalmente, escolhemos os locais onde vamos implementar o projeto, que nós chamamos de saúde até si, em função de alguns critérios. Primeiro, proximidade às nossas instalações. Segundo, que tenha a população que tem dificuldade em ter acesso aos serviços de saúde. Terceiro, também a predisposição das próprias administrações locais nas causas sociais. E, aliando os três elementos, definimos o local. Este local, em particular, foi porque nós fomos convidados a participar numa sopa solidária que ocorre todos os sábados aqui ao lado. Amilcar da Costa, diretor de Responsabilidade Social da Plumangol, empresa promotora da Feira de Saúde, que acontece desde 2019 e é enquadrada no projeto Saúde ATC. A Escola de Formação de Professores do Ensino Médio Magistério Kimamuenho, na província do Bengo, debate-se com problemas financeiros que têm condicionado a aquisição de reagentes para o normal funcionamento dos laboratórios. Pedimos ao falar à Rede Giração no final da visita que a vice-presidente da República, a Esperança da Costa, efetuou à instituição de ensino. O diretor do Magistério, Arlindo Paulo, falou do porquê, das dificuldades que passam e que foram apresentadas à vice-presidente da República. Pedimos, sua excelência, para advocar junto das instâncias superiores no sentido de melhorar a via de acesso, a imposição aqui de água corrente para a instituição, para a manutenção da higiene escolar e não só, e assim como para o funcionamento pleno dos laboratórios aqui existentes, fundamentalmente os laboratórios de física, química e de biologia. Portanto, para além dessas dificuldades, apresentamos também outras preocupações, sua excelência, vice-presidente, nomeadamente, a questão de investirmos mais na criação de condições para o pleno funcionamento do curso de formação de professores de educação física, porquanto a instituição tem um campo polidesportivo, um ginásio devidamente equipado, mas para a sobrevivência deste curso precisamos também que seja construída aqui uma piscina e também um campo de futeboloso. Arlindo Paulo fez saber também que o magistério Kimamuenho já colocou no mercado de trabalho mais de 7 mil técnicos de saúde. Nós apelamos, solicitamos a sua excelência, vice-presidente, no sentido de analisar a nossa proposta de passarmos ou de sairmos de uma unidade, de um órgão dependente do governo provincial do Banco, do ponto de vista financeiro, para uma unidade orçamental, de modo a termos aqui algum conforto melhor do ponto de vista de finanças para podermos, então, cabalmente trabalharmos na concretização da atividade docente educativa. Desde 1995 até hoje, já tirou no mercado qualquer coisa como 7 mil finalistas e tem estado a dar o seu melhor no mais variado setor a nível da província e do país, na medida em que parte dos jovens que aqui frequentam ou frequentaram a sua formação média são provenientes das províncias de Luanda, Coanza Sul, Uije, Coanza Norte, Zaire e até mesmo alguns da região sul. Ouvíamos o diretor do magistério, Kimamuenho, localizado na província do Bengo, onde a vice-presidente da República, Esperança da Costa, efetua o último dia da jornada de dois dias de trabalho naquela província no âmbito do acompanhamento aos setores da educação, ensino superior e ambiente. Doze horas e dez minutos. A província de Luanda precisa de pelo menos dois milhões de casas para atender a demanda no setor da habitação. O dado foi avançado pelo consultor do setor da construção, Augusto Fernandes, durante o fórum angolano sobre a construção que analisou os desafios e tendências no setor em Angola. O mercado da construção precisa de construir cerca de 2,2 milhões de habitações para suprir aquilo que é o déficit habitacional. precisa de construir cerca de 15 mil quilômetros de estrada, porque a rede nacional de estrada de Angola são cerca de 27 mil quilômetros de estrada. Nessa altura só tem construída cerca de 11 mil quilômetros de estrada. Olhamos para aquilo que são as ravinas e contenções de ravina. Vimos todos os dias na zona leste a nascer em novas ravinas. Quando nós olhamos para aquilo que é o programa de manutenção de estrada, vamos dar conta que há muita estrada para ser reconstruída e as necessidades estão aí. As operadoras de construção e produtoras de material de construção dizem que hoje a Angola consegue produzir cerca de 90% do material de construção que as casas precisam. A província de Luanda precisa de pelo menos 2 milhões de casas para atender à demanda no setor da habitação. Olhamos agora para as histórias de cidadãos que encontram fonte de sustento em áreas onde menos esperavam face ao cenário do desemprego que se vive no país. Quem traz os detalhes é a Vinícius e a Mateus. As oportunidades de emprego surgem onde menos esperamos, seja no engraxar de um sapato, carregar compras ao passageiro pelo serviço de mototáxi. Bagageiro há nove anos, João Domingos conta que entrou para este mundo por falta de emprego. É mesmo dificuldade porque conseguisse 700, 1.500. É mesmo naquela, sempre importante é conseguir o topão de cada dia. Outro exemplo de força e superação é Walter Afonso, que encontrou na limpeza de um sapato um meio para sustentar a família. Desde que eu comecei a engraxar, isso já estou desde o ano passado, já consigo pagar a renda da minha casa aqui mesmo. Tudo muito bem, não vem muita quantia por dia daquilo que nós vamos esperar, mas temos pelo menos no dia a dia aquela quantia que dá para fazer um pouquinho guardando e um pouquinho para fazer os gastos de alimento e outras coisas que temos aqui para fazer. Outra profissão que ganha destaque na sociedade é o trabalho de mototaxistas. Com o curso de serralharia concluído, a falta de emprego fez Lucas André adotar a profissão há mais de dois anos. Eu sou técnico de serralharia, então normalmente como não há emprego, não há trabalho, os matérias estão a ser difíceis, então tem que ser motoboy para mim se virar, tentar o ganho mais de alguém que está na empresa normalmente, dá para sustentar. Mecânico há mais de dez anos, Mário Costa encontrou no curso a salvação para as suas finanças. Ele conta que se apaixonou pela profissão por intermédio do irmão. Tive formação na mecânica no centro profissional do MAPES, do Cacenga. Porque vi o meu irmão mais velho a dizer essa profissão e me apaixonei. Até agora, até hoje, decidi fazer uma formação e entrar em uma oficina também para poder ganhar a prática. E com o curso que eu fui feito, ganhei aquela teoria e até hoje vou exercer. A mecânica também atraiu o jovem Manuel Manuel. Apesar de formado na área de eletricidade, tem sido arranjar da parte elétrica de um carro que sustenta a família há 17 anos. Eu comecei com os 17 anos e a partir mesmo de 2009. É por isso que eu estou a dizer, eu comecei a paixão mesmo em eletricidade. Eu não tenho a formação da mecânica. Da mecânica estou me aperfeiçoando agora, juntando já os dois lados, a eletricidade e a mecânica. E tem dado, sim, alguns valores que é para poder suprir a nossa necessidade. Nós precisamos ir à busca, ir à luta. Não podemos ficar só parados. Então, eu tive que ir à luta e aqui estou a exercer e aqui ganho o meu pão de cada dia. Quatro ofícios diferentes, mas o mesmo objetivo. Agora, política de Angola e do mundo. As 12 horas e 15 minutos, ou seja, o primeiro dos dois dias da visita de Estado que o presidente da República, João Lourenço, efetua a Cote d'Ivoire, começou com um encontro privado entre o presidente angolano e o chefe de Estado anfitrião, Alassane Ouattara. Os 12 estadistas testemunharam nesta quinta-feira a assinatura de 14 instrumentos jurídicos que marcam uma nova dinâmica nas relações entre os dois países. Angola e a Cote d'Ivoire gozam de longos anos de cooperação, mas com pouca envolvência das partes. Uma situação que, para o presidente João Lourenço, é preciso que se corrija de agora em diante, tendo em conta o interesse das duas nações. Vamos trabalhar com mais energia, com mais vigor, em todos aqueles domínios cujos acordos foram assinados aqui na nossa presença, mas não só, porque acredito que os dois países identificaram igualmente outros domínios, que, por razões de diversa ordem, não tivemos a oportunidade de preparar os instrumentos de cooperação correspondentes. O ponto de situação do processo de paz na República Democrática do Congo também fez parte da abordagem do presidente João Lourenço, que apontou o diálogo como uma saída para a resolução do conflito. Nós continuamos otimistas em como, tarde ou cedo, encontraremos a solução definitiva que vai levar à paz aquele país irmão, portanto, a República Democrática do Congo. Já estivemos mais longe, mas hoje estamos a negociar a nível ministerial na perspectiva de, muito em breve, conseguirmos colocar os dois chefes de Estado, do presidente Shisekedi da RDC e o presidente Pocahame do Ruanda a conversarem diretamente sobre a necessidade inadiável de se encontrar a paz definitiva para aquela região da RDC. Na noite de quinta-feira, primeiro dia da visita oficial à Cote d'Ivoire, o presidente João Lourenço foi distinguido com a Ordem Gran Cruz, da Ordem Nacional, a mais alta distinção a que se levam às personalidades do governo da Cote d'Ivoire. O que está acontecendo é este projeto bastante significativo, em que o leva a citar o presidente da RDC, quando dizia a nossa cultura e as nossas tradições a termos de voltar. A cerimônia de condecoração aconteceu pouco antes de ser servido o jantar oficial organizado em honra ao presidente João Lourenço, por ocasião da sua visita de Estado à Cote d'Ivoire. Na mesma altura, a Primeira-Dama da República, Nadias Lourenço, recebeu a distinção de comendadora da Ordem Nacional da Cote d'Ivoire. Chegou a hora dos destaques do desporto. A seleção nacional sênior masculina de basquetebol fez o seu primeiro jogo de preparação para o torneio pré-olímpico nesta quinta-feira. O jogo aconteceu em Belgrado contra a Mdalosk, equipa da primeira divisão da Sérvia, e Angola venceu por 102-48. O torneio pré-olímpico será realizado em Valência, Espanha, de 2 a 7 de julho de 2024. O objetivo é conquistar um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris, que vão ocorrer de 26 de julho a 11 de agosto na capital francesa. Outros destaques do desporto. Palancas negras entram em ação hoje para o primeiro duelo da Taça-Cosafa. No handball, polícias e militares batalham pelo título da Taça de Angola em sênior masculino. Gibelé reforça plantel da equipa sul-africana. NBA terá pela primeira vez na história pai e filho a jogarem juntos. É para acompanhar daqui a pouco no desporto, ou seja, no grande jogada. E agora, a notícia. O Mundo em Notícias. O Mundo em Notícias. Na página internacional em destaque, a polícia de Zimbábue dispersou nesta quinta-feira um protesto num tribunal protagonizado por apoiantes da oposição. Os manifestantes protestavam contra a detenção prolongada de 78 ativistas, dezenas de ativistas presos em meados de junho, depois que eles supostamente se reuniram sem autorização oficial da polícia. Dezenas de apoiantes da oposição coalizão Cidadãos pela Mudança, reunidos no Tribunal de Magistrados da capital, Harare, e evadiram com cânticos de protesto e cânticos exigindo liberdade para 78 ativistas que tiveram a fiança negada por um magistrado. Doze horas e vinte e um minutos está tudo dito neste Jornal da Tarde, de sexta-feira, 28 de junho de 2024. Voltemos à primeira página para lhe recordar o que foi destaque. Campanha de vacinação. Autoridades prevê imunizar contra polio perto de um milhão de crianças. Feira de Saúde no Benfica beneficia mais de 300 pacientes. No desporto, Seleção Nacional de Basketball triunfa no primeiro duelo de preparação do pré-olímpico. Na atualidade internacional, noticiamos, polícia do Zimbábue dispersa manifestantes que exigiam libertação de ativistas. O Jornal da Tarde teve a garantia do Rosário de Souza. A edição de Janete Meio-Dia. Eu sou a Celestina Azola. Boa tarde. Não perca a seguir. Tem desporto na Girasola FM. A Girasola FM apresentou Jornal da Tarde. A Girasola FM.